Fala aí galera, Hayashi aqui. Cara, hoje eu tô trazendo esse vídeo bem rápido, certo? Eu acabei de soltar um vídeo chamado... o título do vídeo tá Dicas BO2 Super Spots no Map Slums. E, meu, muita gente começou a dar dislike no vídeo, começou a falar Ah, os youtubers estão estragando o jogo, Hayashi já tá estragando o jogo, que eu não sei o que. Cara, cara, por que que vocês estão com isso na cabeça de que ninguém pode passar dica de absolutamente nada sobre o jogo? Me explica, pelo amor de Deus, me explica. Você assistiu a porra do vídeo? Vocês assistiram o vídeo? Vocês viram o tipo de dica que eu passei? Sério, eu passei dica de você mandar uma granada e acertar a bandeira de um lugar difícil, entendeu? Você capturar uma bandeira numa posição melhor do que você ficar no meio da bandeira plantada tomando tiro de todos os lados. Eu ensinei uma coisa pra você pular um obstáculo pra chegar mais rápido na bandeira em vez de você fazer todo o caminho por uma área movimentada. Eu ensinei uma linha de tiro que é fácil pra você pegar kill de um lugar super movimentado. Agora, me fala aonde que isso estraga a porra do jogo. Me explica, pelo amor de Deus. Não, sério, me explica onde isso estraga o jogo. Nego nem assiste o vídeo, viu? Não, parece que é assim. O Nego viu dica no título do vídeo, acabou. Não vou nem assistir, já vou dar dislike e vou comentar. Você estragou a porra do jogo. É essa impressão que me passa, porque todos os comentários de Nego que não gostaram, que tão hateando o vídeo, é tipo assim. Nossa, a Hayashi já tá estragando o jogo. Ó, fica passando essas dicas, daqui 5 meses tá reclamando. Me diz uma única vez que eu reclamei no MW3 de um spot de granada ou de um spot de captura de bandeira ou de um jump spot. Do tipo de dica que eu passei nesse último vídeo. Me diz uma única vez que eu reclamei disso. O que a gente reclama é, respalma mal balanceado, arma mal balanceada, combinação apelativa. Me diz se eu passei algum tipo de dica desse tipo nesse vídeo. Me explica, pelo amor de Deus. Sério, sério. Eu vi que muita gente não gostou da série e eu não vou continuar trazendo uma série com que não tá tendo uma boa aceitação, tá? Eu fiz esse vídeo, deu muito trabalho pra fazer esse vídeo. Eu passei a noite inteira fazendo os gameplays, procurando spot. Não é fácil achar esse tipo de spot, tá? Não é você chegar e entrar no mapa, ó, esse daqui dá pra fazer assim, esse daqui dá pra fazer assim. Demora pra caramba, certo? Deu um puta trabalho pra fazer esse vídeo, pra vir esse tipo de comentário e esse tipo de reação de vocês, certo? Eu sinceramente esperava uma reação bem melhor, né? Eu sabia que ia ter um pessoal que ia reclamar, ia falar esse tipo de coisa que tá estragando o jogo e tal. Mas eu não sabia que ia ser nesse nível. Sério, me desculpe pra quem não tá precisando ouvir isso. Eu sei que tem muita gente, a grande maioria, aliás, entendeu e sabe que são tipos de dicas que não vão prejudicar o jogo. Mas eu também vi que teve uma grande parte que realmente não entendeu, não teve discernimento pra perceber que isso é um tipo de dica comum. Isso é a coisa mais normal lá fora, lá no YouTube gringo. Isso nunca atrapalha o jogo, certo? Como eu falei, é spot de granada, cara. Me diz, o que que um spot de granada atrapalha? Você mandou uma granada, tipo assim, uma granada de um lugar difícil pra uma bandeira. Meu, isso estraga o jogo na onde? Pelo amor de Deus, abre o olho, cara. Sério, e eu tenho certeza absoluta que todo mundo que tá reclamando aí, que reclamou, que deu deslike no vídeo, assistiu o vídeo e vai usar todas as dicas. Então, tipo assim, você pode usar quando você tá vendo, você tá pegando essa dica, é bom pra você, mas quando os outros tá pegando, não pode. Tipo assim, só você pode saber da dica agora, né? É complicado, eu não queria tá fazendo esse tipo de vídeo, desculpa novamente pra quem não tá tendo que ouvir isso, mas realmente eu fiquei bem puto quando eu comecei a ler certos comentários, como eu vi lá. Tipo assim, nossa, Hayashi, eu adoro seus vídeos, mas essa vez você cagou na merda. Sério, eu fiquei bem decepcionado. Se vocês não querem que eu continue com a série, tranquilo, eu não vou continuar, tá? Como eu falei, eu vou atender o que vocês querem, mas realmente eu fiquei bem decepcionado com o que vocês comentaram nesse último vídeo. O que eu só não quero é ter que criar uma relação ruim com a maioria dos inscritos de vocês. Eu nunca tive problema com rating, nunca fiz vídeo que recebeu vários dislikes, fora algumas exceções, como a da música, que às vezes a galera falou que eu não cantava bem, ou até um vídeo que eu falei do Corinthians lá. Fora esses vídeos assim, sabe? De brincadeira, sabe? Eu nunca recebi hate por coisa assim, de eu fiz um vídeo e a galera ficou falando, ah, você tá estragando o jogo, coisa do tipo. E eu não quero que vocês continuem, como eu falei. Se vocês não querem que eu continue com a série, que ia ser uma série muito bacana, realmente eu não vou continuar. Até porque me dá um puta trabalho, como eu falei, e pra receber esse tipo de comentário, realmente eu não vou continuar. E basicamente isso aí, mas eu queria, eu precisava falar pra vocês que realmente o que vocês estão comentando não tem fundamento algum, porque isso não é o tipo de coisa que estraga o jogo. Como eu falei, o que estraga o jogo é você falar, ah, essa arma aqui é a arma, esse attachment aqui é o attachment, você equipa isso aqui e você tá super forte. Isso que eu acho que estraga o jogo e eu não passei esse tipo de dica nessa série, certo? Então é isso aí, desculpem novamente por quem não tava precisando ouvir isso, mas eu precisava falar. E é basicamente isso, valeu, falou, obrigado e até mais.